Comercial e novo operário. Um clássico novo, mas com a tradicional rivalidade do comerário. E claro que num jogo assim, ninguém pensa na derrota. Operário veio pra ganhar aqui. Eu acho que vai dar comercial, hein? Preferências à parte, o galo começou com tudo. Nos primeiros 10 minutos foram 4 chances claras para abrir o placar. O comercial acordou e respondeu com esta cabeçada na trave. O Colorado teve outra boa chance e até poderia sair na frente ainda no primeiro tempo. Poderia, porque o Jefferson Tanque errou feio o tiro e olha que o alvo estava bem pertinho. Não tem como errar um gol daquele, o cara me erra um gol de cara a cara na frente do goleiro. Se o ataque não resolve, o jeito é apostar nos meias. Andrinho, que atuava como volante, agora está mais adiantado. E ele aproveitou bem o novo posicionamento. O novo operário sentiu o golpe, mas a torcida não parou de empurrar o time. Bruno Ferreira, que estava no banco, entrou com fôlego novo. E depois do bom lançamento de Tubinha, passe perfeito de cabeça para a finalização cheia de estilo. E, claro, tinha que comemorar com a galera. Nos minutos finais, o atacante Jefferson perdeu literalmente embaixo da trave a chance da vitória. Marcação, oportunidades perdidas, nervosismo e muita vontade e disposição em campo. Um jogo com praticamente todos os elementos de um clássico. É, melhor o empate do que a derrota, né? E, pelo meu verão, o time foi bem. Por ser um clássico, o jogo é aberto para os dois lados. E os dois times tiveram boas oportunidades. Um pontinho do empate tirou o comercial da lanterna do grupo. Mas o treinador Fábio Giltini gostou mesmo foi da postura do time. A bola na trave, não quer entrar, bate na canela, bate no zagueiro. Quer dizer, a hora que ganhar, a hora que a bola começar a entrar e depois da primeira vitória, as outras virão. E a gente vai conseguir fazer essa equipe acender e, quem sabe, brigar pela classificação.